E aí E aí E aí Caralho, cara, o boneco não tá agachando. Sumiu o porquê? Eu tava na zona, mano. E olha lá, até o batimento na arma tem agora. Tu viu, mano? Esse bagulho aqui eu achei mó viadagem, cara. Esse bagulho aqui de aparecer batimento cardíaco. Quanto mais parado você fica, menos batimento tem, tá ligado? Mó parada. A arma tem vida. O meu caminho já se recebeu a oportunidade que ele tanto precisava. Vi, Paulo, vi. Espero que dê bom, velho. Perço muito por ele. O que tu achou de sacar a VIP? Mano, a primeira sala com ela, velho. Mostra-lhe depois sua conta, eu não tenho conta. Smoke! Granada! Muita! Quantos FPS? Roda E3, 4GB, placa-mãe. Maria, 200 FPS. R$1,2,3,3,4. R$1,3,4. R$1,3,3,3,4. R$1,3,4,4. R$1,3,4. 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 R$1,2,3,4. R$1,3,4. R$1,4. Vamos lá, uma... Procurando o ZP mais barato aqui, a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Pessoal, pra ver sem ser errado, cara, é um bagulho tão simples. S, E, N, S. Fumaça! Pula de novo aí, gorila. Ai, não pulou não. Na moral, eu sou horrível pra dar com essa arma, velho. Vá pro caralho, na moral. Vou grudar um chiclete aqui no meio da tela, mané. Pensando em montar um PC quanto as configas. Deu pra ver que tá mais em conta. Tá mesmo? Quanto que sai? Lá ainda a BD saiu já? Acho que a organização da BD saiu do jogo, meu querido. Ih, mané, humilhado. Ah, 99, meu ovo. Ah, ia ser maior que é cisão no cu dele, viado. Ah, correu aqui, né? Cadê roxa aí, mané? Ele vai cair meio aqui. Caralho, mané. A mira... O embute foi errado. O personagem da Noturna tem alguma vantagem? Vejo todo mundo com ela, não. Noturna não tem atributo nenhum. É só porque ela é magrela mesmo que o pessoal usa. Mas não muda nada, não. Granada! Smoking grenade! Smoking grenade! Fire in the hole! Explosição! Que isso? BD não saiu do coração, ele só se despediu do antigo time? Ah tá, falta a placa mãe? Sei lá, mané. Cheio de código, nome asterisco, hashtag, vírgula. Parece o nick dos caras da rank. Olha, eu persegui aí na Twitch. Pauseira. Mas tem um cara lá no rank, velho. Tem um cara aqui no trem, velho. Cadê o meu time, cara? Essa porra. Corre aí, lerdão. E aí, lerdão. E aí, cara? Valeu por isso. Seguei o Pug, velho. A Twitch. Caralho! Minha moral, viado. Eu não vou jogar com essa sniper mais, gente. Cara, eu não entendo, cara. Eu não entendo essa sniper. Mano, eu tô parado com o boneco. E o escopo tá aberto. Por quê, velho? Parece que a miranda centraliza no bagulho, cara. Que bizarro, cara. Na moral. Troca a car. GG, pô. Mano, qual que é o tesão desses caras da rank de querer tanta porra da car, cara? Por que é que eu não comprei essa merda, cara? Tem que ficar me impedindo. Ainda cai dois ainda. Tô fudido, né? O Crosseiro tá alagado ainda. O Crosseiro sempre foi alagado, velho. Pessoal, o cara vai entrar. Eu vou acertar o tiro. Vai parecer que eu errei. Olha lá. Eu falo pra vocês, mano. Essa arma aqui é quebrada, piada. Essa arma aqui é quebrada. Pau reto. Placa mãe deve ser a causa de marrom. Não, a placa mãe é laranja, piada. Já viu placa mãe laranja? Também não. Só a minha. Bom, eu cheguei à conclusão do seguinte. A arma não é ruim. Eu que sou ruim com ela. Acho que esse é o problema. Olha lá. Vocês vão falar pra mim que esse tiro não pegou, mané? Não, não dá pra mim não, velho. Vocês podem falar o que quiser pra mim. Mas eu não aceito que esse tiro aqui eu tô errando. Eu não aceito, cara. Grande parte dos tiros, velho. Eu não aceito que eu tô errando. Na moral mesmo. Vocês podem falar o que quiser pra mim, mané. Eu acho que eu tenho algum problema com essa arma aqui. O que é ruim? É. Também, mãe. Porra, mané. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.